Olá, voltamos a falar sobre o encontro do presidente em exercício Michel Temer com mais de 500 empresários no Palácio do Planalto, encontro que está marcado para logo mais às 11 horas da manhã. O repórter João Pedro Neto está lá, tem mais um entrevistado para falar com a gente sobre esse encontro. João Pedro. Oi Daniela, exatamente, a gente volta a falar aqui do Salão Nobre no Palácio do Planalto. A movimentação aqui é grande, eu acho que dá para ver aqui atrás, a movimentação é grande. Muitos empresários, muitos representantes de associações comerciais e empresariais já chegando. Portanto, essa cerimônia, como você falou, marcada para daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Eu volto a falar aqui com outro representante de uma associação comercial que também é uma das mais antigas do Brasil, assim como a da Bahia, com quem a gente conversou agora. Falo aqui com o presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Protássio. Presidente, eu queria que o senhor fizesse uma análise, hoje o Rio de Janeiro vive uma situação de crise, a gente sabe, inclusive o Estado decretou uma situação de calamidade pública. Como é que o senhor avalia o cenário a partir de agora com essas mudanças aí na direção econômica do governo? Como é que o senhor avalia a partir de agora que as empresas podem estar se recuperando? Eu queria uma análise do senhor nesse sentido. Todo governo tem que fazer previsões. Eu acho que escapou ao governo do Rio de Janeiro e a antecipação, inclusive, em relação a essa crise que nós estamos vivendo. Ela se aprofundou. Se aprofundou não só pela quebra da relação do regime, quase que de uma presença na área do monopólio do petróleo, da busca e desse quadro todo, como também ela foi levada na enxurrada do processo com a Petrobras, que perdeu enorme, vamos dizer, base de operação e trabalho. Isso nos afetou. Isso é como se fosse um jogo de dominó, caiu a primeira pedra, caíram todas as demais. Como que você tem que fazer isso? Você tem que recuperar. Você tem que retomar esse desenvolvimento. E retomar esse desenvolvimento naquilo que você é qualificado. Ou seja, em primeiro lugar, a gente não pode ser um Estado só concentrado na energia, na geração de energia. Nós temos que ser um Estado, basicamente, centrado em cima de serviços. A oportunidade nossa na área logística é extraordinária. Nós somos uma porta aberta para o Atlântico. Ou seja, toda uma redefinição da nossa capacidade de realmente mobilizar o interior do país para uma relação externa deve ser feita. Como fazer isso? A primeira ideia nossa realmente está sendo centrada em cima dessas particulares iniciativas em relação a porto, aeroporto, essas logísticas maiores. A outra é em relação à área metropolitana. Ou seja, a área metropolitana, ela hoje detém uma relação de 21 municípios. Todas as cidades do mundo hoje, elas dispensam uma intermediação nacional. Elas são local, global. O Rio de Janeiro tem essa qualificação de ser global mais do que qualquer outra cidade no Brasil. Então, usar isso intensamente é importante. Como é que você faz isso? Você tem que converter, comprometer os prefeitos que estão hoje nesses 21 municípios. Inclusive, estamos fazendo no nosso programa agora um grande congresso no Rio, que é nacional, mas com uma bandeira muito próxima à nossa ação, em cima das regiões metropolitanas. Essa região metropolitana está combinando outras regiões metropolitanas do mundo. Nós queremos fazer duas coisas. Uma, garantir que a gente possa ser a sede de uma reunião mundial de chambers of commerce, de associações comerciais no mundo inteiro, em 2019. Essa decisão é tomada este ano. A outra é a gente fazer realmente a escolha e a eleição do prefeito certo. Perfeito. Eu agradeço muito a entrevista mais curta agora. A gente vai voltar com você aí no estúdio, Daniele, porque essa cerimônia começa daqui a pouco. A gente lembra, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações e também pela entrevista ao vivo. Lembrando que daqui a pouco a gente transmite essa cerimônia, esse encontro entre o presidente e o exercício Michel Temer com cerca de 500 empresários lá no Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.